No ginásio Costa Cavalcante, o Foz saiu na frente no início de jogo. G fez grande jogada pela esquerda e mandou para o gol, 1 a 0. Aos 13 minutos, após escanteio, Gus se antecipou a marcação e empatou 1 a 1. Mas no minuto final do primeiro tempo, o Léo Evangelista roubou a bola e tocou para Andrezinho fazer Foz 2 a 1. No segundo tempo, mais um vacilo da equipe de Palmas e Raul encontrou José para fazer 3 a 1. Nos minutos finais de partida, a Rato roubou a bola e chutou forte. O goleiro Peixe fez a defesa, mas Gus aproveitou o rebote e descontou 3 a 2. O Palmas foi para cima para buscar o empate. No erro de passe, o Léo Evangelista roubou a bola e bateu no gol vazio para fechar o placar. Final em Foz, Foz 4, Palmas 2.